Eles não comem, dormem e fazem cocô no mesmo lugar? Ei, eu faço cocô onde ele dorme. Fala, galera. Eu sou o Imaginado. Bem-vindos a mais um vídeo. Mais um vídeo onde eu vou dar a minha opinião sobre uma animação. Afinal de contas, esse canal eu só falo sobre animações, né? Então, eu acho que eu tô só fazendo o mínimo aqui pra vocês. Eu assisti Léo, da Netflix. É uma animação nova que eles lançaram essa semana e que eu assisti porque as pessoas me pediram, estavam querendo saber o que eu achei. Então, vim aqui dizer pra vocês exatamente qual foi a minha opinião, quais foram as minhas impressões sobre Léo. Porque essas mãos tão molhadas, são naturalmente úmidas. E eu nem preciso te dar spoiler, tá? Então, eu vou falar sobre essa animação aqui, esse musical. Que eu não sei nem o que dizer, cara. Roda a vinheta e vamos falar de uma tatuara. Que é o nome dessa bobita, esse bicho. E, galera, é exatamente isso. Essa animação da Netflix conta a história de uma tatuara. Elas vivem muito tempo, até uns 75 anos. Sabia disso, não. Não é uma iguana. Eu pensei, eu fiquei esses meses inteiros achando que era uma iguana. Mas é um bicho, um réptil. Tá aqui, inclusive, ó. Que tem 74 anos de idade. E ele descobriu que esse bicho só vive 75 anos. Então, ele provavelmente só tem mais um ano de vida. E ele resolve viver pela primeira vez. Porque ele é um animal de cativeiro. Que ficava o tempo inteiro só na quinta série de uma escola americana e tal. Então, ele tá o tempo inteiro ali. As escolas americanas costumam ter uma iguana, uma tartaruga. Num aquário, dentro de uma sala de aula. É de uma crueldade absurda pra mim. Mas isso é normal pra eles. E o bicho, vivendo lá por mais de 70 anos. Gerações e gerações de quinta série passaram por ele. E o filme é basicamente isso. Sobre o dia que ele resolve viver. E se envolver em altas confusões. Eu tô condenado. Eu tenho 74. Com 75 eu morro. O quê? E antes de falar sobre esse filme. Basicamente, eu quero te dizer que hoje. No dia que eu tô publicando esse vídeo. É o último dia da Black Friday. Da minha coleção inteira da loja, tá? A gente tá em Black Friday ainda. Hoje é o último dia. Todas as minhas estampas estão com até 60% de desconto. Desconto real. Não sei se ainda tem ainda. Porque pode ter esgotado. Mas tinha moletom a 99,90. Não dá pra acreditar. Entra lá em imaginago.com.br Pra você conferir se às vezes a sua estampa favorita. Que você tanto queria. Queria dar pra alguém de Natal. Junta todo mundo. É o momento. Vê o valor que ela tá. Eu tenho certeza que você vai perceber que tá muito barato. Até durarem os stalks, tá? Então, como é o último dia. Entra aí pra conferir o que tá disponível lá ainda. Mas eu tenho certeza que você vai gostar pra caramba. E ainda vai apoiar o canal ainda. Comprando uma baita estampa. Pra você mostrar pra todo mundo que você ama animações. Afinal de contas, não tem coisa melhor do que você sair estampando aquilo que você curte, né? Eu uso as minhas estampas. Vocês sabem. Vocês que me encontram na rua sabem. Que me representam. E representam todo mundo que tá inscrito aqui no canal também. Então, vai lá conferir. É Black Friday de verdade. Com desconto de verdade. Quem me acompanha sabe, tá bom? Link aí na descrição. Ou então, imaginago.com.br. Tamo junto. Valeu pelo apoio. E bom, sobre Léo, cara. Primeiramente, eu fiquei um pouco decepcionado com esse filme. Eu não sei se era possível esperar muita coisa de um filme de uma bobice de um lagarto. Só que quando eu vi o trailer, eu lembro que eu achei interessante. Eu não quis fazer vídeo aqui porque eu achei que ninguém ia se interessar. Mas eu falei, mano, é um lagarto. Eu vou chamar de lagarto. Eu não vou ficar falando tuatara aqui porque eu não sei nem que bobice de bicho é esse. É um lagarto de escola que só viveu a quinta série. E é uma animação que não é pra criancinha. Tipo, ah, só a criança vai gostar. Não, ela vem com a proposta de ser uma coisa meio Disney, Pixar que conversa com todas as idades. Então, eu ia achar interessante essa visão de um bicho que tem 70 anos de idade, né? 74 especificamente. Mas que só viveu a quinta série. Porque ele só fica na quinta série. Ele não vai avançando pras próximas séries, né? Ele só fica na sala da quinta. E isso eu achei legal. Tem muita coisa genial pra se fazer aqui, sabe? Você tem um idoso, mas que enxerga o mundo através da quinta série. E isso é a parte mais legal desse filme, é o Léo. O Léo, ele é muito carismático, né? Ele é dublado pelo Adam Sandler. E aqui no Brasil, obviamente, ele é dublado pelo dublador do Adam Sandler que é o Alexandre Moreno. E eu vi dublado, obviamente, porque é uma animação. Mas eu achei muito legal ele especificamente porque ele carrega o filme nas costas. Afinal de contas, o filme é sobre ele. O nome do filme é Léo, não é à toa. Mas o mais legal é justamente essas partes em que ele fica brincando com o fato de que ele só viveu na quinta série. Então, ele, por exemplo, quando ele vai fazer o cálculo pra saber quantos anos ele tem porque ele nem sabia quantos anos ele tem ele só sabia que ele nasceu em 1949. E ele começa a fazer o cálculo porque a quinta série é isso, né? Você tá ali ainda fazendo as contas com os dedos e tal. 1970, aí acabaram meus dedos! Como é que eu vou poder contar? E isso é muito legal, sabe? A linguagem dele, a forma como ele conhece o mundo é baseada no que ele via nas aulas da quinta série durante todos esses anos que ele viveu. Isso é o ouro do filme. Na verdade, eu acho que faltou um pouco a exploração dessa parte, sabe? Eu acho que eles poderiam ter focado nisso e às vezes eles ficam focando em bobices. Mas quando ele vai nisso, a mente de uma quinta série de um lagarto é incrível. Eu acho que o humor desse filme, ele funciona bem. Tem piadas ali que, inclusive, só adultos vão pegar. Ele decorou a letra todinha de faroeste e caboclo. Legião urbana, não? Eles, inclusive, me lembram um pouco a Dreamworks naquela coisa de chegar perto do limite que você fala, meu irmão, se tu falar mais uma palavra tu vai passar do limite e esse filme não vai ser mais pra criança não vai poder mais ver. Ah, qual é? Pelo menos me paga um jantar. Então isso é legal. Eu gosto dessas animações, vocês sabem disso. Só que esse filme tem um problema que pra mim é horroroso. E na verdade, é detestável. É uma coisa assim, que eu não entendo porque que eles fizeram isso. Que é, ele é um musical. Por favor, continue. Falo tudo que me vem à mente mesmo sem pensar. Só que ele é um musical no nível Good Timings. Não, 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 não. Vocês que acompanham meus reacts aqui do canal bota aí a cena lá do musical de O Corcunda de Notre Dame da Good Timings que eu reagi. Suas roupas não estão certas Sua voz é muito alta Conheceu Quasimodo E como ele se sente Nenhuma palavra rimou, velho. Isso é excelente. As músicas são nesse nível que você acabou de ver, cara. Não rima absolutamente nada. A maioria das músicas não rimam. Eles estão simplesmente falando, cantando. Eles estão tipo assim Olha como eu gosto de falar bobices e eu espero que isso rime e se não rimar, tudo bem porque eu estou inventando moda. É isso, é muito ruim. Morro de pena. E o filme ele já começa com um musical horroroso horroroso das crianças cantando, cara. Solda dos sereais até mais ver que escorrega estrelas de comer E o sabe qual é o pior de tudo? É porque tem dois problemas no musical. Primeiro, rima. Não rima nada com nada. Segundo, dura às vezes. Três frases. Às vezes a música tem três frases. Não estou de brincadeira. Eles chegam e falam Ah, mas será que você gostaria de fazer isso e aquilo? Acabou. Essa foi a música. Por quê? Não tem música. Você fala assim Ah, nossa, aquela música é legal. Não tem porque o filme tem partes aleatórias cantadas. Sabe o que parece nesse filme? Parece que os produtores falam assim Cara, musical é o que está dando grana. Lembra daquele encanto lá? Teve um tal de encanto aí que fez sucesso. Bota musical dentro desse filme. E aí os roteiristas ficaram Mas, meu irmão o filme está pronto eu não posso como é que eu vou transformar isso num musical? Se vira, rapaz eu estou te pagando, rapaz pode transformar se eu vou ver isso num musical. E eles pegaram e simplesmente falaram Ah, vamos pegar essa parte aqui vamos mandar eles cantarem essa parte criaram músicas pro musical eles simplesmente transformaram frases normais em música e ficou horrível. Ah, imaginava mas foi proposital eles queriam realmente fazer com que as conversas do dia a dia fossem uma música. Ficou ruim. Parabéns é uma ideia imbecil e ficou ruim. Eu achei horrível, tá? Você pode ter amado falar Nossa, imaginava achei as músicas desse filme melhor que o de o Rei Leão. Você tem o direito de achar isso mas eu achei horroroso. É um problema meu Nenhuma música funciona não tem uma música legal você fala Nossa, que música interessante não tem E sabe qual é o pior de tudo? tem uma terceira coisa no terceiro elemento eles sabem que eles estão cantando não Ô gente vocês querem alguma coisa? Uma água? Ah, fica de boa Tá bom Obrigado, hein Não faça isso por favor não faça isso, cara Gente, olha só uma parte das pessoas não percebem que nos musicais principalmente da Disney as pessoas simplesmente não começam a cantar do nada porque isso seria completamente esquisito você imagina um personagem sério como o Scar Scar, aquele personagem terrível e tal você imagina se ele realmente tivesse cantando você acha que ele cantou alguma música nesse filme? Ele não cantou o musical ele é uma coisa lúdica sabe aquele momento que ele tá ali cantando com as hienas? Eles não tão cantando na verdade aquilo é lúdico é uma forma de você criar uma narrativa você está contando aquela história você está mostrando o que aconteceu de uma maneira musical mas não quer dizer que ele começou a cantar do nada porque isso não faz sentido Exatamente Dentro dos musicais as pessoas que participam dos filmes musicais elas não sabem que elas estão cantando porque elas não estão a gente que tá vendo aquilo cantado dá pra entender? E o musical ele serve especificamente pra você contar uma parte grande da história e desenvolver os personagens muito mais rápido e de forma muito mais ágil então você ali ao invés de mostrar um discurso chato do Scar convencendo as hienas olha eu vou dar comida eu vou fazer bota um musical pincelando tudo isso e mostrando que ele conseguiu convencer as hienas então você não precisa ter um diálogo chato bota um musical que funciona você vê por exemplo lá o mundo ideal de Aladdin né eles dois não estavam cantando um pro outro aquilo ali era uma coisa que pô a gente não quer ver um romance entre os dois com conversinha de romancezinho porque sabe as crianças não vão gostar então bota uma música pra resumir sabe que eles tiveram um momento mágico e é isso os personagens do musical não sabem que eles estão cantando eles não estão cantando essa aqui é a parada meu irmão para com essa loucura e aqui eles não só sabem como eles fazem várias vezes isso eles falam ah desculpa que eu tava tentando rir mal que você tava cantando e eu não consegui eles fazem eles é não porque aí fica estranho fica esquisito agora não amor o papai tá se gabando como esse tempo ou mais porque aí realmente parece que do nada eles começaram a cantar e isso não faz sentido o musical ele tem que ser natural e aqui não é eles simplesmente começam a cantar do nada e tá tudo bem e eles acham que isso é normal essa maluquice do caramba deles começarem a cantar ah mas isso é um erro monumental então isso cara pra mim quebrou o filme as músicas ruins eu não posso nem chamar de música porque realmente são só pessoas cantarolando e eles sabendo que eles estão cantando o que torna tudo mais esquisito então o filme inteiro ele fica totalmente esquisito por causa disso e aí vem aquela coisa vale ou não a pena assistir né eu acho que tudo vale a pena quer dizer tudo não mas você tem que ter o senso crítico não fique só se baseando no que eu falo eu sempre falo isso vai ver e tira a sua opinião mas eu ainda acho que mesmo se você fosse a pessoa que ah esse imaginago não gostou então não vou ver porque ele é o dono mesmo se você fosse a pessoa assiste porque ainda é curiosa a animação porque tudo que envolve o Léo é legal a forma como ele toca as crianças porque cria uma dinâmica ali que as crianças vão levar ele pra casa então cada final de semana uma criança vai levar ele pra casa e aí ele começa a tocar a vida dessas crianças porque ele sabe falar e as crianças conseguem entender o que ele fala na verdade ele enfim os animais sabem falar nesse universo desse filme e eles só fingem que não sabem basicamente é isso que acontece e isso tá no trailer também tá não é um spoiler e isso não estraga também a experiência e aí ele começa meio que a ouvir o problema das crianças porque cada criança ela começa o filme meio que sendo tratada como qualquer coisa e aí ele conversando com essas crianças ele começa a perceber que cada uma tem os seus problemas e que o problema maior das crianças é não serem ouvidas é o que os adultos não ouvem elas os pais delas não querem conversar com elas não querem ouvir os problemas eles querem só dar ordem sabe apontar o dedo mas não querem ouvir o que elas têm pra dizer e o Léo ouve o que elas têm pra dizer aí eu fiquei pensando que ideia incrível que coisa legal por que o filme resolveu botar umas músicas esquisitas no meio dele cara por que ele só não foi nisso nessa coisa do Léo ser essa iguana idosa mas que viveu só na quinta série e ele conversando com as crianças e resolvendo cara eu achei várias partes extremamente fofas sabe a menina conversando com ele sobre a importância de chorar sobre o quanto que reprimia os seus sentimentos é uma coisa ruim que você tem que chorar pra botar pra fora que conversa incrível sabe que eu não esperava justamente porque você começa detestando todas as crianças quase todas as crianças você deteste cara que criança imbecil mas quando você começa a ver que elas são crianças de verdade que elas têm os problemas delas e que elas só precisavam de alguém pra conversar você começa a falar caraca legal eu acho que o filme também em dado momento ele se perde um pouco quando ele sai disso ele vai lá pro meio de uma floresta e tal mas é rápido eu acho que se o filme não tivesse essas músicas horrorosas essa forçação de barra pra tentar ser um musical e sério é nível good times eu não tô exagerando é um filme que saiu na Netflix e que é nível good times é nível vídeo brinquedo de musical se a vídeo brinquedo fizesse um musical ia ser nesse nível pelo amor de Deus a animação também a qualidade gráfica não é das melhores na verdade é bem genérica e é bem mediana pra os padrões de hoje em dia mas como é uma animação que não foi pro cinema ela foi só pro streaming é até aceitável tá? e até funciona essa tartaruga inclusive aqui que vocês estão vendo é muito legal também gosto bastante da dinâmica dos dois e de como que ela se desenvolve não esquece de mudar de cor e se camuflar camaleões fazem isso eu não sou camaleão não os personagens do filme são legais eu acho a professora lá uma bobice a trama da professora aquela professora de mais idade lá eu acho uma bobice sem tamanho não acho que tinha que ter ido pra ela eu acho que tinha que focar só nas crianças ir no Léo ir nessa coisa do Léo e dos personagens animais eu acho que esse filme ele tem muitas boas intenções mas ele erra e ele não consegue executar tudo e principalmente com esses musicais esquisitíssimos atrapalhando sério tem música de duas frases cara eles começam a cantar duas frases para de cantar é um negócio que não faz o menor sentido e quando você leva em conta que eles sabem que eles estão cantando fica uma coisa meio estou crinjando aqui o que está acontecendo comigo e isso foi o que eu achei do filme eu não sei se vocês sentiram isso também então deixa aí nos comentários o que você achou de Léo eu quis muito falar porque é uma animação diferente e que eu não consigo dizer que não vale a pena por causa dessas partes fofinhas e interessantes que tem mas que ao mesmo tempo eu tenho que alertar que é um pouco crinjeira a parte das músicas cara pelo amor de Deus é isso gente obrigado por assistir o vídeo até aqui tô voltando né aos poucos lançando o vídeo quero lançar cada vez mais então seu like sua inscrição é sempre muito importante tá bom tamo junto eu sou o imaginário e até o próximo vídeo falando sobre animação valeu